Olá pessoal, vou mostrar aqui como trocar o teclado da Dell modelo Aspiron 1545, bom, para trocar ele, aproveitar que ele está aqui, a gente tira primeiro a bateria, tira a bateria fora, certo? Tem parafuso aqui, mas já está sem, tá? Beleza? Vamos virar para cá, vamos virar para cá, e aí a primeira coisa, depois de soltar aqueles parafusos lá, que já estavam sem, você vai puxar essa parte aqui, tá? Você vai abrir mais aqui, ó, vai abrir mais para poder puxar assim, está vendo? E aí vai sair isso aqui, certo? Maravilha. Aí você vai desparafusar aqui, olha que facinho, vai desparafusar outro parafusinho aqui, olha que facinho, aí você vai levantar ela aqui, ó, puxar, esse aqui já estava desconectado, esse é lixo, e aí você vem com o novinho aqui, tá? Bom, ele vai ficar virado assim, temos o flat cable, esse flat cable nós viramos ele assim, abrimos essa pontinha, conectamos o cabo do flat aqui, ó, se vocês notarem bem de perto, dá para dar um zoom, se você notar, não, não chega tão perto, é, ó, se você notar tem uma travinha aqui, ó, no próprio flat, e ela encaixa lá, tá? Ela encaixa depois de uma travinha aqui pequenininha, ó, vou dar um zoom aqui, ó, tá vendo? Uma travinha, ela encaixa aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é porque ela foi bem encaixada, tá? Aí é só você vir aqui, ó, nessa travinha aqui, ó, e fechar ela, vou fechar com o dedão aqui, dedão horrível, então, aí, ó, encaixou, vou tirar o zoom, encaixou, é só você botar ela de assim, ó, ó, tem uma coisa aqui desencaixada, não tem não, aí, ó, só encaixar ela aqui assim, aí você dá uma apertadinha, que ela vai assentar aqui, né, aí é só parafusar aqui, parafusadinho, vem com essa parte aqui, ó, coloca esse lado primeiro, e aí, ó, deixa eu dar uma apertadinha assim, ó, aí você faz assim, ó, que ela não vai apertar direito, se você não fizer assim, ó, você vai virar para cá, e, ó, tá vendo aqui, ó, como é que fica? Tá vendo? Aí você, ó, e aqui do outro lado também, tá vendo? aí ela já está prontinha para usar, valeu, espero que tenham gostado, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, e até uma próxima! Tchau! Tchau!